e beleza pessoal é que mestre internacional roberto molina novamente para analisar como está o torneio aqui da colômbia é começar agora analisando a segunda rodada contra carlos o tal hora mestre feed da colônia com 275 de pretas aqui essa aconteceu na segunda rodada eu vou ter quatro vocês e se eu escolhi a defesa grupo por sinal pra quem não sabe é de um curso recente no clube fox.com sobre a defesa grupo só que baseado no repertório caroana tá aí segui d5 essa posição que é bem normal o e4 para pressionar o cavalo e chegamos à posição característica da defesa grupo de se três piões centrais das brancas onde as pretas geralmente atacam com c5 igual eu fiz fez torre b1 a linha principal aqui a idéia é ter um tempo é a idéia do torre b1 principalmente é evitar o dama 5 que levaria a torre b5 né enfim eu joguei rock os p2 e aqui tem duas formas principais jogar uma é cavalo c6 igual eu fiz e a outra é é pião toma d4 seria assim né é um toma pião toma e dama 5 cheque é aí segue geralmente uma linha bem confusa onde o branco aí sacrifica um pião mas fica essa dama em a2 suspeita muitas vezes enfim escolher outra linha e aí dá essa posição crítica ataque e c3 o campeão de c3 aqui tá com problemas defendeu e aqui o seguinte o normal jogar é 6 mas é eu preferi jogar bcc é direto não é o melhor porque inclusive aqui tem opção de h4 mas h4 a gente tem recursos defensivos como é 6 mesmo e se h5 aqui posso jogar por exemplo tem várias coisas aqui até pião toma d5 dá pra jogar tranquilamente essa posição entendeu vamos supor que ele lá vá para o mate ele desesperadamente eu jogo dama é 7 e minha dama defende a sétima fila então a posição que aparentemente ela assusta um pouco mas é defensável até pode talvez ter indo um pouquinho mais longe né linhas como essa aqui mas é isso aqui a meu ver não vai tomar mate não entendeu enfim é claro isso é que a outra partida né por exemplo se jogar hg6 agora eu tomo de dama em g6 e tá tudo de fim de ter até um bispo a c3 intermediário mas enfim isso é que seria outra partida aí meu adversário preferiu jogar o f4 aqui que meramente pois bc7 né meramente transpõe para a linha principal e aí eu faço é 6 e virou mais o mesmo aí joguei ele jogou rock tomei tomou e bispo a5 essa idéia do bispo a5 essa manobra de c7 bispo a5 é baseado na idéia de cravar o peão de c e evitar fazer o c4 facilmente só que claro pode fazer falta né as casas pretas ali no flanco rei então possam bem perigosa né jogou d6 torre b8 e ele fez bispo a3 que se não me engano é o principal aqui é para 3 eu joguei com bispo a5 ele torre d1 aqui o lance mais jogado é torre c8 é mas mas eu gosto muito dessa idéia eu acho que dá pra jogar de boa toma tom e c3 aqui acho que o mais crítico é jogar bispo d4 pra entrar por exemplo nesse final onde por exemplo preto pode jogar um b5 aqui é um final é equilibrado aqui acho que preto uma hora outra vai criar um peão passado no flanco dama e vai compensar esse peão no centro aí se eu passar das das brancas é outra partida aí joguei dama de 5 b6 e entrou numa versão similar só que do final que eu estava mencionando só que com damas no tabuleiro o que não é talvez tão interessante para as brancas porque depois de torre de fc 8 acho que preto tá ok agora talvez ele tinha que jogar essa mesma posição sem damas porque o rei dele está um pouco mais exposto que o meu na minha opinião né é aqui tem um detalhe curioso ele jogou torre d1 né mas por exemplo se ele jogar d7 aqui leva bispo a d7 se dama toma leva torre d8 cai a torre de d4 aí vai ter que jogar dama por torre e entrar por exemplo no final desse aqui que tá perdido enfim tem umas ciladas é ele jogou esse torre c5 acho que aqui o preto já tá tranquilo não tem nenhum problema eu aqui já tava me sentindo tava até durante a partida me sentindo melhor pra pra ser sincero mas eu acho que tava muito otimista acho que o o cenário aqui mais justo é igualdade jogou esse d8 esse d5 ao contra jogo aqui eu tenho que mobilizar rápido esses peões aqui no flanco dama que a minha maioria né jogou bispo d5 é um lance é meio cilada né não posso tomar em d6 que leva bispo f7 mas aí ele levou torre c1 e aqui a minha ameaça agora é bem simples né se ele não fizer nada muito útil vou jogar dama toma d4 porque tá cravado né e aqui se não me engano eu esperava é dama e3 dama f1 sei lá e todas as linhas me agradava eu acabei realmente não vendo torre d2 simples mas que a posição pra mim é boa ainda igual né eu só não vi esse recurso defensivo eu falei nesse falei um pouco no cálculo aqui mas ainda assim essa posição resultante aqui depois de tomar em d1 dama toma é possa é muito boa para jogar de pretas aqui bem tranquilo só que aqui eu fiquei muito na dúvida eu notava que minha posição era vantajosa as minhas peças estão razoavelmente ativas só que eu não via muito assim como explorar acabei jogando você três que era minha idéia original aqui eu acho que o ponto de vista prático não é ruim não mas por exemplo analisei essa posição do computador computador joga um lance misterioso como a 5 aqui que a idéia é o seguinte o branco não tem um lance tão útil também se a gente parar pra pensar que o branco vai fazer aqui é se ele jogar por exemplo bispo f3 aqui é aí o dama c3 nem a força se ele jogar bispo b3 eu jogo a 4 se ele tirar a dama da coluna d é sei lá eu posso jogar torre toma d6 é eu poderia jogar torre toma d6 ele tem alguns problemas aqui assim como esse misterioso e bom mas eu joguei o humano dama c3 e levei também a 2 esse lance depois que eu joguei dama c3 é que realmente eu vi o perigo desse lance aqui ele tem umas ameaças bem desagradáveis como bispo f7 da me 7 e aqui a melhor defesa pra mim quer dizer melhor sequência né não vou dizer defesa que parece que ele tá impressionando mas eu tinha um lance tranquilo que era rei g7 só que eu não joguei esse porque eu não queria por exemplo jogar esse final entendeu por exemplo só que é só uma análise e se não não vi muita perspectiva nem para as brancas nem para as pretas é um final de empate com certeza mas enfim e aí eu segui esse pra tentar complicações mas acaba que as complicações me desfavorece aí seguimos essa posição depois de bispo f3 ele tá um pouco melhor aqui é inclusive ele tinha que uma interessante linha que era bispo b3 pra bater no piau e uma posição dessa é praticamente o mesmo final só que eu tô um pouco mais passivo agora né por exemplo até dá pra jogar assim ó com idéia de a4 b4 rápido mas meio perigoso aqui não sei ao certo ele jogou bispo f3 e entramos nesse final que a meu ver é igual porque ele jogou bispo f3 ele tinha que jogar com bispo b3 e depois de rei g5 acho que voltou a tá tranquilo pra mim agora porque eu tô com uma idéia simples jogar ref4 e tentar fazer a limpa dos piões e não tem muito como ele progredir é aqui ele tinha que jogar g3 se não me engano g3 era o lance mas ele acabou jogando esse duvidoso e levou bispo f6 porque agora ele defendeu a casa f4 mas deixou livre a casa f5 né enfim aí ele jogou a 4 essa posição na verdade é o seguinte é se a gente analisar do ponto de vista assim que ninguém vai cometer erros aqui esse final vai terminar empate só que as pretas já estão melhor porque meu rei está muito ativo e os piões dele de e5 e d6 são fracos mas como é partida de humano e não de computador e também não é de super grande mestre né partida de um 275 contra 2464 a gente não tá analisando partida de ironia e calça por exemplo aí eu segui a 6 e caímos nesse final aqui minha idéia original nessa posição era jogar com bispo c4 só que depois de bc6 e por exemplo ref5 ia cair mais ou menos o mesmo final então eu prefiro jogar com bispo d7 aqui ele jogou bispe 2 eu acho que tá ok essa jogada e aí entramos nesse final bem aqui a gente tava no lance 39 depois de rei por e5 e ele tinha poucos segundos para chegar na jogada 40 que é quando ganha mais 30 minutos né porque o tempo aqui que a gente tá jogando continental é uma hora e meia com 40 uma hora e meia para 40 aí ganha 30 minutos e 30 segundos de incremento por lance desde o início da partida então aqui ele já tava muito apurado na questão do tempo né tava sempre apertado inclusive antes né vários lançantes ele já tava um pouco apurado eu tava razoavelmente apurado mas eu tava mais tranquilo e aqui ele cometeu um erro é nesse final de fazer uma escolha bem errada meu ver por exemplo aqui claramente o branco já tá jogando para empatar porque vai perder o peão de d6 é quase que forçado a pergunta que fica é qual final que é melhor ele entrar ele optou por manter o bispo mas essa decisão dele é ruim porque agora eu jogo bispe 6 e se ele trocar agora o bispo eu posso até tomar de maneira interessante de peão né sei lá para desequilibrar mas por exemplo o meu o mais simples aqui na minha opinião seria ele trocar e jogar o final de torres mas por exemplo região esse final acho que não vai perder nunca 3 contra 2 ali tá vamos pôr toma em d6 né 3 contra 2 na ala do rei dificílimo ganhar esse final assim ele vai ter que errar muito aqui mas enfim aí jogou esse e o detalhe é que mantendo os bispo igual ele fez querendo ou não aumenta um pouco a chance na prática ainda assim bem jogado isso aqui acho que o branco não vai perder igual citando aqui eu gosto de fazer os comparativos né distantes por exemplo se o Carlsen jogar essa posição com a ironia o Carlsen de brancos aqui não vai perder eu acho entendeu tô pegando dois caras assim muito tops né só pra mostrar assim um exemplo de caras que não erram né não vejo aqui o Carlsen ou ironia é perdendo essa posição de brancos entendeu assim é partida pensada mas daí segui torre d6 e é esse final assim ele ainda assim preservando os bispos ele é um final tablas mas já é um final tablas perigoso para as para as brancas perigoso porque é primeiro eu tenho reativo tem a torre ativo e meu bispo pode incomodá-lo um pouco e vai exigir um pouco a defesa precisa aí agora vou passar meio rápido os lances porque não vem muito como é que foi a sequência é aqui uma mil e uma manobras aqui esse h4 foi um pouco precipitado ainda mais enfim aqui vai chegar no momento crítico chegamos nessa posição onde ainda é empate a meu ver é não vejo muita perspectiva de vitória para as pretas ainda claro que eu tava eu nunca iria se ele oferece empate aqui eu nunca iria aceitar porque eu tenho que uma mais eu vou forçar isso aqui até amanhã entendeu mas dois contra um aqui é muito difícil mesmo rei dele estando cortado posição não vai ganhar ele tem uma resistência aqui tranquila aí aquele até a outro detalhe trocar as dois aí o final é mais empatado ainda né então tem que preservar as torres eu quero tentar alguma coisa tá empatado aqui mil e uma manobras consegui chegar nessa posição aqui que aparentemente parece que eu tô progredindo só que o f5 aqui no ajuda muita coisa ele achou essa sequência boa aqui e sou obrigado a entrar nisso aqui e depois de 13 detalhe é que eu não tenho um ataque coordenado ali muito bem com meu bispo minha torna então por isso que essa posição acredito que ela é tablas bem tranquilo mas como todos sabem xadrez é um jogo de erros e aqui os dois vão cometer erros aqui primeiro que eu joguei bc4 e levei uma pequena sequência de uma cravada que nem sonhei com essa cravada na verdade eu vi que ela poderia acontecer só que eu vi em outra situação assim eu pensei não sei porque na minha cabeça que ele jogaria torre b6 e nessa posição rei g5 né e agora eu pensei se agora se ele cravar ele leva um tático aqui né eu tava me sentindo o espertão né só que o problema é que ele joga torre c7 sem cheque b6 né agora eu não tenho tático que a torre dele tá na casa preta né aí aqui já é super tablas né mas aí eu tentei ainda um g5 levei esse e chegamos essa posição que ele me obriga né sem não deu nenhuma chance para a gente jogar o final de torres dois contra um esse final é super tablas assim do ponto de vista teórico do ponto de vista prático isso aqui não vai ganhar é muito difícil ganhar mas eu tenho dizer o seguinte eu já perdi um final desse pro neuris delgado em 2015 foi por sinal a partir daqui de certa forma me custou a norma de grande mestre a terceira porque era uma situação que eu tava na penúltima rodada eu precisava de é um em dois então precisava teoricamente dois empates eu perdi um final desse assim absurdo então assim eu lembrei desse exemplo eu falei bem se eu pedir aquele final pro neuris eu vou tentar isso aqui porque o cara tem boa chance de errar sei lá é aí seguiu aqui essa posição defesa dele está correto aqui até o momento estou é cinco dele é bem chato porque não deixa eu queria fazer esse plano né que não é grande coisa mas pelo menos assusta um pouco ea a torre dele na quinta atrapalha bem eu até tinha uma linha deixa eu ver se era agora acho que era assim mesmo jogar um negócio desse mas por exemplo tirar tirar a torre aqui para qualquer lugar e posição dessa não tem como progredir entendeu nunca mesmo que eu ganhe o p1 de g3 aqui por exemplo com torre c3 agora aliás eu nem sei se ganha porque tem re h2 né se torre toma leva esse empate enfim é aí eu pensei não primeiro eu tenho que tirar a torre dele aqui da atividade fiz mil e uma manobras aqui minha idéia era jogar rei e6 direto para fazer torre d5 só que eu tomo g4 né empate de vez então tem que vigiar aqui joguei esse a torre minha em d4 é para evitar o g4 eu consigo fazer o torre d5 mas tipo o fato de eu tirar a torre dele da quinta ali não muda nada porque esse cenário aqui ainda é de tablas tá aqui ainda é empate estamos jogando 300 lance aqui mas pelo menos eu consegui chegar com meu rei em h5 e aí chegou nesse cenário aqui é um momento crítico é dessa posição que a tablas ele empata super fácil com ref um porque ele evita minha manobra de torre a2 torre a4 e aí basta ele ficar opa basta ele ficar com a torre com a torre na quarta eu não vou passar nunca aqui não tem mil posso fazer mil e uma manobras seu seu jogar o por exemplo g4 é a posição fica mais tablas ainda porque agora inclusive tem tem cenários que pode jogar o final de reis aqui mas não é necessário mas daí ele jogou rei g1 e esse me dá pelo menos alguma chance prática com torre a2 né aí detalhe aqui ele também tá sempre apurado eu tô razoavelmente apurar de tempo mas eu sempre tava um pouco na frente no relógio lembrando aqui não acho que eu tava bem confortável de tempo acho que eu tinha meia hora ele que tava fazendo lance toda hora com os segundos o relógio e aí que ele meio que se assustou e jogou g4 e aí aqui uma defesa bem tranquila pra ele é por exemplo deixar jogar torre a4 fazer a defesa passiva e seguir essa posição eu não consigo progredir porque sempre que eu tirar a torre da quarta fila vai vim vai vim torre a4 cheque o final é tablas é aí ele se apressou jogou g4 que é empate também eu tomei e ele fez torre c3 é tipo uma espécie de final de filidó dos finais de torres depois de rea h4 e agora que ele cometeu o erro decisivo aqui aqui ele se ele joga por exemplo torre a3 essa posição uma espécie de final de filidó super tablas mas daí ele jogou esse e aí rea h3 agora eu já tô ganho aí e esse final seguinte se eu tenho um pião só do cavalo se não existe os piões dobrados esse final ele é tablas a defesa passiva no final de de finais de torres com o pião do cavalo empata fácil só que o fato de ter dois piões me dá recursos como esse aqui deu por exemplo aqui ele abandonou mas se ele continua por exemplo se ele continua torre e toma g2 esse esse eu posso sacrificar um pião e ganhar o final de reis com outro pelo mais então essa foi a a partida da segunda rodada é deixe a desejar eu acho que eu cheguei numa posição razoável por exemplo possam razoável que eu digo essa daqui acho que eu consegui de extrair alguma coisa da abertura e trabalhei mal essa posição de uma c3 foi ruim mas ainda assim o final ali tá ok e é aquele detalhe que eu sempre falo dos meus alunos é a importância estudar finais porque quando a gente estuda finais a gente querendo ou não a gente tem mais recursos para salvar partidas e mais recursos para forçar eu sei que a posição era mega empate ali mas pelo menos eu tô tentando ele alguma coisa eu tenho como tentar né não é uma posição 100% morta e agora também vou analisar que a partida contra o axel o axel batman da terceira rodada partida que infelizmente eu perdi mas ela teve uns detalhes interessantes mas antes de analisar ela é sobre a questão dos finais é também tem no clube fox análise de palestras de finais tanto de finais de torres quanto de outros finais específicos então vale a pena é prestigiar lá enfim agora a partida contra o axel foi jogar na terceira rodada ontem foi rodada dupla então analisando hoje dia 12 né dia dos namorados por sinal e ontem foi domingo foi rodada dupla foi de manhã ea tarde foi bem puxado ea partida da segunda rodada demorou muito então nem tive tempo direito descansar mas enfim isso né desculpa não é tá minha partida é seguiu eu tô de brancas eu tô de brancas aqui contra o axel a gente jogou a gente jogando a niso índia é ele jogou essa linha que é meio rara assim meio rara não é menos jogada mas é normal esse c5 dele é raro para ser sincero não conhecia muito bem não mas imaginei bem acho que o bispo é 13 aqui tá ok enfim seguimos essa posição do bispo é dois talvez um pouco melhor bispo d3 e eu acho que cheguei na posição tranquila que essa daqui eu só tinha só tava um pouco na dúvida eu acho que ele também tava nessa posição simétrica qual seria o melhor setup para mim possivelmente qual seria o melhor setup para ele eu identifiquei que o melhor setup era fim que tá meu bispo na aula da dama acho que o bispo b2 ganha mais potencial ele fez o mesmo e aqui que eu fiquei bem na dúvida eu tava por um bom tempo jogando querendo jogar esse cavalo b5 onde simplesmente ele pode até dar o bispo entendeu não deve estar errado mas eu imagino que ele jogaria bispo b8 e mesmo as peças dele estando um pouco passivas eu não via muito com progredir talvez esse com idéia de cavalo e 4 e se não me engano minha análise era essa era essa não era bispo b7 não que eu tô ameaçando também bispo f6 que tava analisando até esqueci eu acho que era alguma coisa assim talvez é tomar de pião sei lá enfim eu tava vendo a posição dessa com certeza era melhor do que eu joguei na partida porque o cavalo d2 que eu faço agora se eu tentar o mesmo cavalo b5 eu fiz ele tem bispo f5 na outra posição meu cavalo tava em f3 evitava bispo f5 mas enfim aí segui cavalo f1 agora acho que tá igual aqui depois dessa troca e aqui vem um momento crítico que eu cometi precisão terrível aqui foi famosa capivarada eu joguei cavalo d6 essa minha peça exposta tem que jogar cavalo c3 e essa posição é super igual nada pra ninguém aqui possivelmente vai ser empate sem nenhum mistério joguei esse agora depois desse meu cavalo também é dominado eu ainda assim a melhor sequência seria essa por exemplo essa essa e se ele fizer um torre d7 a gente pode jogar essa posição talvez com f4 aqui mas assim eu já não gosto tanto entendeu por exemplo f4 cavalo g6 esse torre d8 e eu acho que dá pra fazer a bola é 4 pode ser cavalo é 4 aqui não sei ao certo aqui você tá podendo fazer essas trocas mas talvez d enfim era a melhor sequência seguir f4 direto que ainda dá pra transpor com torre d2 mas eu continuei cavalo g3 e essa posição eu vi a seguinte linha eu pensei que nessa posição ele jogaria dama b7 eu faria cavalo d6 e eu pensei assim ah se ele jogar um lance como dama c7 eu posso voltar e se ele inventar de sacrificar a qualidade certamente isso aqui não me assusta é o b7 g2 ali no ofensivo no meu ponto de vista mas daí o que eu não vi depois de cavalo tom é cavalo h4 esse lance é muito chato e aí bispo f1 e levo é 5 esse aqui que passou longe das minhas análises e era uma sequência simples de ver entenda eu também cheguei a cogitar que ele podia fazer um lance como cavalo f5 mas torre 1 eu tava tranquilo aqui mas aí na hora que eu levo é 5 coisa já complicou agora eu ainda joguei torre 1 esse e aqui sou forçado a tomar em 5 não tem muito fazer porque se eu tirar o meu cavalo joga pião tomé f4 minha torre dia 1 vai ser trocada e ele ficaria possivelmente ganha então essa posição a tristeza porque meu peão de e3 é fraco e eu não tenho atividade nenhuma acho que ele jogou bem dama c3 ele tá bom joguei esse torre 2 tem uma pequena cilada se ele tomar em e3 leva dama d8 cheque cai o cavalo é simples ataque duplo claro que ele viu jogou cavalo g6 e eu fizer 4 minha posição ainda tá um desastre mas ele ainda tem que ter alguns cuidados ele jogou esse me deu um certo contra jogo aqui é os dois já começaram ficar muito apurados tanto eu quanto ele e principalmente assim parece que a posição dele tá totalmente defendida só que ele tem que ter alguns cuidados ali com questões dinâmicas ele jogou esse também assim meu ver ele é melhor opção para ele era jogar esse final aqui eu não sei se eu tomaria de peão de cavalo esse final é um final bem horroroso aqui pra mim é nem lembro como que eu ia continuar acho que eu continuaria não lembro agora teria que ser b4 talvez mas é um final triste e se eu tomar de cavalo porque é baseado que ele não pode tomar em e4 joga cavalo g5 segue similar à partida então é meu ver deixou passar de ouro e aí eu vi que o final não era tão bom e eu troquei lance não quis repetir justamente por isso não é porque eu tô querendo ganhar essa posição que eu já usava posição lixo e aí enfim aí ele jogou esse refúio os peito seguimos essa posição e aí ele não tem nenhuma entrada com como dama a 1 ou qualquer coisa porque eu sempre tem um torre f1 e ele tá levando alguns temas ali na ala do rei tem ficar ligado aqui ele defendeu bem isso 17 é muito bom e a posição dele tá estrategicamente bem esperou seguiu essa posição tomei de cavalo ó de peão é queria tomar de cavalo só que cavalo d4 me incomodava muito posição muito muito passiva ficaria pra mim então por isso que eu tomei de peão pelo menos pra vigiar a casa d4 e cavalo g5 torre d2 chegamos no final o sinal foi até tema de uma palestra recente minha no clube fox que a luta do bis contra cavalo só que lembrando que aqui tem as torres só que eu tava muito apurado já no tempo assim tendo eu não tava podendo analisar muito bem esse final apesar de que era forçado entrar nisso e ele tava tranquilo no tempo e chegou nós eu tava bem na dúvida eu imaginava que o final não ia ser fácil pra mim eu me consideraria bem inferior aqui e mas essa posição até conseguir montar uma resistência razoável depois de torre a 2 que eu não deixo ele ativar o rei mas ele encontrou uma manobra que muito boa que foi essa pra jogar cavalo f6 e 10 de cavalo g4 eu vi essa manobra né encontrei uma resistência única aqui ele deu uma repetida para ganhar tempo no relógio mudou e aí chegamos nessa posição onde ele mandou um a 5 que é um lance bem chato que ele fica agora ameaçando a 4 eu tenho que tomar uma decisão aqui eu tinha poucos segundos um relógio para tomar decisão se eu jogar 4 se eu faço qualquer outra coisa e deixa ele fazer o a4 eu pensei por exemplo muito em rei a3 se a4 torre b2 e um tom eu pensei nisso por exemplo e para tomar em b3 se encontra jogo só que eu também não via muito futuro tem um de d6 ele defende fácil depois e eu quero uma estrutura eu tive que tomar uma decisão jogar 4 esse final sabia que era horroroso pra mim mas era o que tinha aí é que seguiu essa posição e aqui que eu tive um momento crítico da partida que me custou esse ponto é mas eu tinha poucos segundos o relógio que às vezes a gente pensa assim ah por que que o fulano de tal não viu uma determinada sequência que era simples de ver você não sabe quanto tempo ele tinha no relógio aqui eu tinha para tomar essa decisão que eu cheguei a fazer lança sei lá com três segundos o relógio e a minha decisão é se eu troco ou não as coisas eu optei por não trocar porque na minha análise de poucos segundos esse final é eu ficaria na minha opinião né durante a partida eu ficaria perdido só que não tá essa daqui é uma interessante fortaleza não tem como ele progredir isso que é o curioso até chegar analisar com ele deixa eu ver se eu lembro a idéia do h4 não era esqueci qual era a ideia que o cavalo é 4 primeiro ah não eu acho que era uma idéia assim a gente chegou a analisar que era a pera bispe f3 h4 e 1 toma esse acho que era isso eu tomo h4 aí por exemplo bispe 2 alguma coisa do jeito acho que a gente chegou até cogitar isso aqui se não me falha a memória na análise né eu tô falando é opa não a gente chegou analisar era esse se não me engano e se bispo salade um e uma sequência dessa aqui a gente chegou na análise a considerar que pra ser sincero nem sei exatamente o que está acontecendo aqui se vai ganhar teria que analisar com calma isso aqui é eu não sei realmente que tá que passa nesse final aqui vamos supor uma sequência dessa aqui né será que eu tenho que jogar cavalo por g2 o preto tem que jogar cavalo g2 agora fico com medo de talvez um nunca mais pegar espião acho que talvez um final desse aqui enfim isso aqui sei lá seria outra partida talvez empate inclusive o preto aqui tem que ter até cuidado mas aí eu com poucos segundos o relógio tendo que tomar essa decisão crítica aqui acabei optando por re3 e chegamos nessa sequência que ainda assim minha ideia não é tão ruim entendeu mas o problema é que ele fica com o pior a mais e ele ainda vai conseguir ganhar o problema é que eu não vi o segundo pior que cai aqui nessa sequência é aqui né caiu esse e caiu mais o de f5 essa posição cheguei a ver assim naqueles poucos segundos que eu tinha ali analisando né mas é o problema eu pensei que eu ia conseguir jogar torre a6 torre a5 e disparar o peão só que vou gastar quantos tempos ali né por exemplo jogar torre a6 1 torre a5 2 tirar a torre sei lá 3 4 5 6 tirar a torre de novo vou gastar assim quase 10 tempos aqui para o meu peão de a ter algum perigo e ele vai jogar g5 h4 etc aqui tanto que ele jogou g5 aqui se não me engano mais exato para ele seria cavalo g4 que eu acho que ele vai ganhar esse peão g sem nenhum problema mas vai acabar acontecendo isso e esse final é perdido na minha opinião se tem alguma resistência eu não encontrei porque ele coordenou muito bem aqui o cavalo e torre meu peão de g3 o problema é que a maioria na ala do rei dele anda fácil né e aqui ainda tem 1.001 duplos que eu tenho que vigiar de cavalo acabou caindo meu tempo aqui enfim essa foi uma partida que eu cometi algumas várias imprecisões né mas eu acho que a principal foi nesse momento aqui e que se eu tivesse mais tempo no relógio talvez se eu tivesse 5 minutos no relógio talvez eu consideraria esse jogar esse final de torres é o final com torre a2 aqui esse final de bis contra cavalo mas tinha pouquíssimo tempo no relógio e decidi jogar a defesa ativa com o rei em f4 mas essa defesa ativa não é tão ativa assim quanto parece é que ele manobrou bem encontrou esse rei g8 aí porque ele sai dos temas de mate e libera o cavalo para g4 mas enfim não deu né agora eu vou para a quarta rodada contra a juan s herrera da comércio feed da colônia de 2220 eu tô de pretas agora né e vamos ver acho que o cara joga só é quatro então possivelmente vai vir um é quatro aí e essa quarta rodada lembrando são total de 11 né então contando com a de hoje tem oito rodadas para seguir no torneio né tem muita coisa ainda para acontecer então a galera com três pontos por exemplo o brasileiro fiat com três pontos é quem que eu algum outro brasileiro com três ao o quintilhão também tá com três aí depois vem o clico com dois e meio e com dois tem o aranha o mtsubo enfim esses são os brasileiros que eu tô lembrando aqui agora então mais é isso aí não esqueçam de prestigiar o canal se inscrever clicar no sininho para receber as notificações também prestigiar aí é o curso clube fox acessar o site da casa xadrez para quem se interessar por treinamento e vamos torcer aqui para mandar bem nesse continental e buscar a terceira norma de grande mestre que mesmo com essa derrota na terceira rodada está totalmente possível agora tem que fazer ponto para me recuperar e para finalizar como eu estou gravando esse vídeo no dia 12 que é dia dos namorados 12 de junho mandar um feliz dia dos namorados aí para a querida priscila minha namorada então nem sei se ela vai ver esse vídeo que ela não joga xadrez mas de qualquer forma tá aqui registrado então no mais é isso aí valeu